é galera se liga só fala guerreiros eu sou tiago fracão seja bem vindo a mais um vídeo mais uma exploração hoje a gente vai explorar essa casa é galera aconteceu uma tragédia aqui nessa casa uma história misteriosa aqui neste local e eu vou entrar dentro dessa casa e vou estar contando durante a eu mostrando elas para vocês pelo seguinte galera passou a rodovia que tem muito movimento aqui muito carro e eu estou aqui na beira da rua então tem muito barulho então vou tentar entrar lá dentro para ver se o áudio fica melhor para me contar a história dessa casa para vocês deixa muito like se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração bom galera vamos ver se a gente consegue entrar aqui nessa casa aqui liga só mano essa casa aqui ó pegou fogo galera essa casa aqui é pegou fogo nela e eu não sei o certo que era aqui esse local já estava abandonado galera já estava um tempo abandonado e pegar o fogo pegou fogo no local só que aqui tinha cachorro galera tinha cachorros que ficavam aqui alguém vinha e tratava de cachorros aqui no local e deixa eu ver se eu consigo entrar ali para poder contar melhor a história para vocês por causa do barulho e o mato que tá aqui galera e eu acho que aqui vai ser um lugar melhor para mim e eu acho que aqui vai ser um lugar melhor para poder contar a história para vocês pessoal o que foi me passado aqui do local é que aqui ficava animais cachorros cachorros de ruas ficavam aqui e vinha uma pessoa para poder tratar desses cachorros certo e o local começou a pegar fogo começou a pegar fogo os corpos de bombeiro veio para poder apagar o local eles entraram dentro da casa para ver se tinha algum animal tinha um cachorro não encontrar nenhum cachorro aqui dentro só que encontrar um corpo de um morador de rua dentro dessa casa e ele estava sem as mãos foi cortado as mãos dele esse é o mistério ninguém sabe o que aconteceu com ele porque ele não tinha as mãos as mãos dele estava fora foi arrancado os pulso dele fora as mãos não estava caído do lado alguém fez isso com ele então a gente não sabe o que aconteceu vizinhos não sabem dizer nunca viram esse homem só sabe que esse corpo dele foi encontrado aqui ml tirou corpo ele não foi queimado é não sei aonde que estava o corpo dele também tô vendo que tem um colchão aqui tem uma coberta aqui então vamos vamos andar por aqui vamos olhar tudo vamos ver se a gente descobre alguma pista a gente está voltando aqui tentar fazer uma investigação ver se o local é assombrado se a gente descobre alguma coisa sobre o mistério desse morador de rua então bora conhecer essa casa galera ó aqui eu não sei o que que é se era uma cozinha e provavelmente era um quarto ó não sei se estava passando a noite aqui foi aqui que ele foi encontrado não sei cara e talvez possa ter sido aqui ó as mãos dele tava em algum lado arrancar o pedaço do colchão não faço ideia galera coberta ali ó pode ser mais coisa de fogo o cara sei que o local aqui é sinistro e ó tá caindo fica tá caindo se liga só bom então o local aqui tá de sabão telhado não tem mais aqui provavelmente era um banheiro um pedaço de uma coberta e olha esse batente mano virou carvão a coberta aí e aqui era um quarto galera o que é um quarto tá tudo destruído e aqui é uma cozinha e aqui é uma cozinha e lá parece que tem um forno e eu acho bom a gente lá já ver e aí e é velho o chinelo ali o local que é sinistro e velho e tem outra parte ali vamos ver se a gente consegue entrar lá vai ser que a casa aqui é enorme velho ou não sei se é duas casas no local eu acho que a gente vai ter que pular aqui galera olha tá bastante fogo ali olha olha o bichinho aqui ó olha o bichinho aqui ó parece que tem abelha aqui É mosca Cara, olha isso aqui Posso nem mostrar muito Mas tem um Olha o tanto de mosca Que nojo Olha o pão Olha a cenoura Cara, fiquei com nojo De vir nessa parte aqui Tem cheio de mosca De casa, mosca verde É do que marido Que nojo Vai saber se não foi aqui Que foi encontrado o corpo dele E tem resta ali ainda Mas tem umas ossadas ali de animais Aqui Tem um monte de cacifera amanhã Banheiro Pão Ó, tá caindo Ó, tá caindo Provavelmente era um quarto Provavelmente caindo na minha cabeça Olha aí Olha aí galera Parece que pegou fogo naquela parte ali Ó A parte ali foi que pegou fogo parece Aquela parte Vai parecer uma cara essa parte aqui Agora eu não sei Agora eu não sei o que aconteceu Com esse cara Que ele tava sem as mãos Ó Escritos de álcool Pode ser isso que apanhar o fogo Pode ser isso que apanhar o fogo aqui na casa Galera, eu vou pular por aqui, velho Vou pular por aqui Porque eu não vou querer Passar na casa do moscas ali não Brinca Cara do céu Falar pra você aí Fiquei com curiosidade Saber o porquê que arrancaram a mão desse cara Será que ele era um lado? Ele roubou alguma coisa? Alguém arrancou as mãos dele? Não sei Essa história é sinistra, hein? Galera Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Eu não gosto de mostrar muito locais destruídos assim de dia Porque não tem muito o que mostrar Mas a história é muito macabra E eu quero saber a opinião de vocês Vocês querem que eu volte aqui de noite Pra fazer uma investigação sobrenatural Ver se a casa é assombrada Se o local é assombrado Se tem algum Se o espírito desse cara Desse morador de rua está por aqui Pra gente tentar saber informações Vocês querem que eu volte aqui? Deixa nos comentários Deixa muito like E olha o que eu encontrei aqui também Depois está encerrando por aqui Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Se inscreva no canal.